E aí, arquitetura não nega, entrega né? Paris, cidade de luz, vou inaugurar o do Azul, já tá aí no canal, já foi visto, e hoje eu vou fazer um passeio, meu único dia em Paris, um passeio bacana, tô aqui num hotel muito bacana, esse aqui eu tenho que pegar até o cartão pra ver o nome do hotel, showlete, showlete hotel, tá aqui, super indico das minhas trocentas passagens por Paris, essa aqui talvez seja a melhor hospedagem que eu já fiquei, um hotel muito bom, reformado, um quarto bom pra trabalhar, né? Cafeteiro, eu gosto muito de cafeteiro no quarto, que eu tomo meu cafezinho à noite, e a vista aqui da Plast Charles Valim, Hoje é dia 28 de abril, outono europeu, não, outono não, primavera europeia, outono é no Brasil, friozinho, E eu aqui na minha sacada, sabe onde é que eu vou? Vou a Le Bourget, vou no museu de Le Bourget, muito bacana o passeio antes de ir embora pro aeroporto, então esse vídeo, vamos lá no aeroporto de Le Bourget, ver uma coleção de aviões históricos, vambora! Pra você evitar atravessar o governo do cidadão, ele até me ligou esses, pra ver se ele já tinha perdido, mas ainda não, que é pra ele. Esse 380 aqui tinha, tinha com a, essa distância? Que é dois andares? As crianças, o museu abre agora às 10 da manhã, 10 da manhã? Eu acho que estou entrando no parquinho, segunda-feira fechado, terça, quarta, quinta, sexta, hoje é sexta, das 10h às 17h, tarifa 16€, e aqui estão meus parceiros. E aí Pedro, mais um pra conta Le Bourget? Mais um pra conta, Le Bourget, legal a viagem, né? O que é que nós temos aqui, Airbus? Ah, tem tudo no ponto aí, né? Airbus, do Assalto, tem Bombardier, mais o que? Tem um A380 aí, tem um A380, tem um ACJ, vamos lá! Sagão de entrada aqui do Museu de Le Bourget. A bilheteria. Ali os nossos anfitriões aqui em Paris, a Claudia e o Paul. Paul é francês, a Claudia é brasileira. Eu queria que o Paul desse uma declaração em francês. Ah, c'est uma entrevista. Olá, bem-vindos ao aeroporto de Bourget, para o Museu de l'Air e do Espaço. Canal Rico é assim, ó. Eu, quando venho para a França, eu trago o tradutor francês. Olha a equipe que o canal tem. Eu tenho a minha guia, tem a minha assessora de documentação. Esse aqui é o meu assessor, todo mundo conhece. E o Paul é o cara que manda na França. Então, Canal Rico é isso aí, ó. Vamos lá ver o avião e parar de falar bobagem. É um show. Esse aqui é um aeroplano, 1914. Esse aqui é o avião que o Roland Garros, o Roland Garros, lógico, hoje é uma grife do tênis, do Grand Slam. Ele atravessou, é o Atlântico, é? Atravessou o Mediterrâneo voando nesse avião em 1912. Dá para notar que nós evoluímos bastante, né? Mas a lógica é a mesma. Motor e asa. Motor sete cilindros. Aliás, o motor se resumia a isso, né? Três cilindros. Aqui já o motor mais potente, oito cilindros. Aqui da parte superior dá para ter uma noção melhor. Mil novecentos e vinte e oito. Aeroplano, mil novecentos e oito. É uma infinidade. Mil novecentos e vinte. Já todo fechado a carenagem, só o piloto fora. Sinceramente, tem coisa aqui que eu não sei como voava. Está mais parecendo uma caravela. É um Hidro Aeropan, 1910. Tem uma foto de onde ir o piloto. É incrível como tudo é recriado. O cuidado, né? Os detalhes. A preservação da história da aviação mundial. Só lembrando, né? Que o pai da aviação é brasileiro, mas fez o primeiro voo aqui na França. E o francês, ele tem uma ligação muito forte com a aviação. Esse museu aqui em Le Bourget, é fantástico, vale a visita. Um Fokker, mil novecentos e dezoito. E aqui? É de guerra. Agora, não sei se é um avião. Será que é o Corpito um avião? Mil novecentos e dezoito. Olha o que que é a verdadeira nave de guerra. Parte externa. Le Bourget. Esse aqui, eu acho que dispensa a apresentação, né? 747, Air France. Lá atrás, um Ariane, um foguete. Ali, um outro foguete. Cara, tem tanta coisa nesse bolso. O deck inferior aqui é uma primeira classe executiva. Primeira classe, na Premiere. É assim. Assim, vazio, dá pra ter noção. A galley. Primeira galley. Dá pra ter noção do tamanho que é um 747. Classe executiva. Classe econômica. Muito bacana. Ficou remontado só as amostras. Ah, bacana. E aqui na parte traseira, dá pra notar como é a estrutura do avião, né? Ela tem essas mantas. Pra quem não conhece como é que é um avião por dentro. Olha só. Aqui a parte dos assentos. Só o ferro. O ferro com a proteção. E lá já com a espuma. As máscaras. Muito bacana. Aqui na parte do porão. Compartimento de carga. Aqui são paletes, né? Que até hoje ainda é assim. Transporte de animais. Transporte de carro. E lá no fundo, onde vai a bagagem. Para você que não sabe como funciona a estrutura de um avião, aqui literalmente está em cortes, né? Do banheiro. Sistema hidráulico. Sistema elétrico. O deck superior. Cross class. Cross class. É aqui. Aqui tem um salão, né? E a cabine. Toda analógica. Aqui o engenheiro do voo. Contra o ejército. É fininho. Saída do 747. Já o pátio de Le Bourget. Lá um ACJ. Dois. O ACJ é a versão privativa do Airbus. Para ter noção do tamanho dos motores, né? O 747-100. Trem de pouso. Nós vamos para a outra parte do museu, outra aeronave. Caça francês. Dá para ver um 380, alguns caças. Caça francês. Super Mirage. E aqui um jaguar. Chamados caças de ataque. E aqui dispensa apresentação, né? É, esse aqui, vou falar, se eu concordo, para quem viveu aí no Galeão na década de 70, década de 80 na realidade, né? Supersônico. Que por uma infelicidade, parou de voar justamente por um acidente aqui na França. Os motores, a entrada de ar dos motores, quadrada. Literalmente, aqui embaixo do Concorde. Essa aqui toda a extensão da asa dele, né? Que era uma asa junto ao corpo do avião. Fantástico, fantástico. É, vou repetir, você repetir, viajar, conhecer, estar próximo de coisas que você, em tese, só vê pela TV ou só vê na história, né? É muito bacana. Eu tinha uma programação aí para ir num outro museu ainda esse ano. Quer dizer, eu ainda vou. Eu quero ir no Museu da Airbus em Hamburgo, né? Mas já ganhei de brinde aqui, de presente nessa viagem. Se inseroneado pelo Paul. Essa visita aqui em Le Bourget, para ver o Concorde. Maravilhoso. Antes de entrar aqui no Concorde da Air France, nós passamos aqui, o Paul estava me falando, que este Concorde aqui, que a gente entrou por ele, é o Concorde, é o protótipo 001. Nele é que foi feito todos os testes de voo, de centro de gravidade, ele encheu com tanque de água. Então, este aqui, eu vou te mostrar. Este aqui é o protótipo 001, que foi desenvolvido, literalmente, o Concorde. Dá para ver que a frente dele é diferente. É diferente. E é este aqui. Deixa eu ver aqui. Este bico dele aqui, no chão, ele baixa, né? Cara, tudo analógico. A cabine dele. Toda analógica. E bem apertadinha. Aqui, as poltronas. Parece muito do Embraer hoje. O Concorde tinha uma capacidade, acho que de 100 pessoas. Aqui, uma segunda sessão. Um detalhe do Concorde, Pedro, que me chamou a atenção, o tamanho da janelinha aqui, da parte externa, né? Que é devido à velocidade que ele voava, para que não houvesse fissuras, né? E não houvesse rompimento da fuselagem. E aqui dá para ter uma noção de como é a asa conjunta, né? Que é a torre de controle, né? Ou a posição da antiga torre de controle de Le Bourget. Tem a panorama do aeroporto. Lá está o 747, que a gente já visitou. O A380. O Concorde está ali junto com os foguetes. Essa parte aqui do pátio está sendo montada para a feira de aviação de Le Bourget, agora em junho. E aqui... O ACJ, senhor. Jatas Executivas. Aqui na torre tem um mapa de Le Bourget. Nós estamos aqui. Aí dá para ter uma noção do tamanho que é isso aqui. Tudo aqui, aviação executiva. São três pistas em diagonal. E aqui é uma visão melhor. Aqui um César no abastecendo. Um Citation. Lá um ACJ no push. E lá pousando um falco. Então é isso. Fantástica visita. Concorde. O A380. 747. O museu aqui do aeroporto de Le Bourget. Fantástico. Quero agradecer muito ao Paul. O Paul e a Cláudia, que nos receberam aqui em Paris. É uma tarde só. Minhas viagens são curtas. E eu procuro aproveitar da melhor maneira possível. Não vou passear por Paris desta vez. Já tem vídeo no canal. Quem sabe numa próxima. Mas hoje o negócio foi bem melhor. Foi aqui no museu. Beleza? Um abraço. Um beijo no coração e até o próximo. Um abraço. H dylo.